Cara, DC não dá, véi. What the fuck? Então, maluco, saiu vários tipos de notícias sobre Ben Affleck, DC, o negócio não tá dando certo com o filme The Batman, entendeu? O filme solo do Batman, o cacete, saiu de direção, agora já tá querendo, já tem notícias e rumores que o cara tá querendo quebrar contrato pra não mais participar do negócio de descer em porra nenhuma. O negócio tá muito louco. Agora, minhas teorias sobre a parada. Você sabe o que é? É a porra da Warner querendo dominar a porra da criação do cara. Quer dizer, não, não pode botar isso daqui, não pode botar isso daqui, tem que botar isso daqui. E porque, nas outras vezes, né, nos outros filmes funcionam muito bem. O Espadrão Suicida tá aí pra provar como o filme feito por executivo é uma bosta. Fez dinheiro pra caralho, então é ruim assim? Não é, cara. É ruim. Batman vs. Superman também é um filme bem ruim, mas é entretenimento. Nesse quesito de entretenimento, os dois filmes, pra mim, são bem competentes, sabe? Por puro entretenimento. Mas em questão de história, estrutura, roteiro. A versão estendida de Batman vs. Superman, dá pra dar uma jogada ali. Mas Espadrão Suicida, velho. Pô, eu assisti umas... uma vez, aí eu olhei e fiquei meio assim, entendeu? Eu achei legal. Mas eu assisti a segunda vez, cara. Aí, porra, velho. Tem uma coisa errada aqui. Aí, eu acho que é isso, mano. É os executivos da Warner botando a mão onde não é pra eles botar. Entendeu? Interferindo com a parada criativa de diretor, roteirista. O que, basicamente, você já viu, de novo, em Espadrão Suicida. Eu acho que é por isso que, talvez, nesse rumor, o Ben Affleck esteja... Meu irmão, eu vou sair fora dessa merda aqui. Você não quer que eu faça meu trabalho? Então, falou, meu. Tchau. Eu não sei, realmente, e não se sabe se é confirmado, sabe? É um rumor. Mas tudo aponta pra ser mesmo verdade, cara. Como a Warner tá implodindo, implodindo o universo da DC agora. Pronto. Aí, acabou, saiu o Ben Affleck com o Batman. Pegar outro ator e botar lá e dizer, bem, você sabe aquele cara? Não é mais ele. É outra pessoa. Por isso, cara, pra mim, a DC, ela devia, DC e Warner, devia se preocupar em fazer filmes que nem a Fox. Fazer um negócio isolado ali, um filme whatever, que não tem ligação nenhuma com o outro. Pega o teu nicho. Pega o teu nicho. Porque esse negócio de universo compartilhado, não dá, né? O Ben Affleck tá dizendo, palmo com o de vocês. Eu vou fazer o que eu quiser. Ou vocês acham simplesmente a Warner DC é um avião pegando fogo. Não importa a fase. É um avião pegando fogo pra todo o centro. E eles deveriam, assim como eu disse, se focar em filmes solos e filmes da liga. Que não tem nenhuma ligação um com o outro. Se faz e pronto. Não precisa de um universo compartilhado, não. Bem, mano, é isso aí. Tem esses dois vídeos, clica lá, vai lá, bota aí nos comentários o que você acha dessa putaria todinha. Tem um site multiverso na descrição do vídeo. Se inscreve no canal. E é isso aí, velho. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?